O momento é sonoro. Que maravilha, o momento é sonoro, senhoras e senhores, que legal. Bom, agora 4 horas e 19 minutos ao vivo lá pelo Facebook também. Fanpage 98 FM Apicarana, muito obrigado pela audiência de todos. Você pode assistir também lá pelo Facebook. Quem tá vendo, já tá assistindo, tá vendo a nossa arte de divulgação lá. Com a nossa galera do forró, bem na contraste característico, assim como eu estou aqui, né? Então, muito bem, deixa eu colocar a câmera em mim aqui pra trazer algumas informações. Consegui colocar o chapéu, vamos ver se ele vai parar aqui. Tá caindo o chapéu em cima, acho que eu vou deixar sem aqui. Não vai ter jeito, não vai ter de arrumar o cabelo aqui, ó. Ao vivo, Leonina arrumando o cabelo. Muito bem, deixa eu deixar o chapéu próximo aqui, vamos ver. Ah, meu Deus, tudo bem. Tá ali, ó, tá ali o chapéu, a minha peixeira. Ah, inclusive, se eu mandar um abraço lá pro Carl Martins, radialista. Ele é do Nordeste mesmo, tá lá. Falou, cara, eita, falou que peixeirinha. Zoou a minha peixeira aqui. Falou que a minha peixeira não tá com nada. É uma faca. Falou que a peixeira é uma faca de pão. Uma faquinha de pão. Olha só, gente, eu sou... Eu sou só escurraçado aqui. Me chamaram de Agostinho de Chernobyl, já. Eu falei que é Agostinho do Agreste, né? O Carl Martins mesmo. Falou, ó, essa faquinha de pão aqui. Ai, 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 muito bem. Tá bom, então. Ó, 4h20, vamos lá. Deixa eu trazer, então, as notas aqui pra explicar um pouquinho sobre o forró, como a gente sempre faz, fazer aquela contextualização, né? Deixa eu mandar um beijo lá pra Sileide Fátima, que tá ligado. Muito obrigado, Sileide. Que mal que você tá curtindo aí, viu? Boa sorte no sorteio da suíte. Aline Rivellini também tá ligada. Obrigado, Aline. Valeu. Aí, Eliane também tá ligada. Eliane Regioli tá curtindo muito lá, né? Tá de olho lá. Tá curtindo demais. Sem parar. Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos trazer as informações aqui sobre o forró pra gente curtir. E vai rolar muito forró. Bom, é o seguinte. O forró é uma dança e um ritmo musical, com origem na região nordeste do Brasil. É um gênero bastante popular, comum, especialmente nas festas juninas. Diante da imprecisão do termo, é geralmente associado o nome como uma generalização de vários ritmos musicais dessa região, como o baião, a quadrilha, o chachado e o chote. São tocados tradicionalmente por trios, compostos de um sanfoneiro, um zabumbeiro e um tocador de triângulo. Também é chamado arrastapé, batichinela e fobó. Embora seja tipicamente nordestino, o forró espalhou-se pelo Brasil, fazendo grande sucesso. E atualmente existem vários gêneros de forró. O forró eletrônico, o forró tradicional, o forró universitário e o forró pé de serra. Aqui nós vamos ouvir um pouquinho de alguns desses gêneros de forró que foram surgindo. E a data, então, o dia 13 de dezembro, é o dia nacional do forró. A data que corresponde ao nascimento de Luiz Gonzaga é uma homenagem a esse grande compositor, cantor e sanfoneiro nordestino, lembrado por sua valorosa contribuição ao ritmo musical. O rei do baião, como o artista do forró é conhecido, nasceu em Exu, Pernambuco, no ano de 1912. Luiz Gonzaga transformou músicas como Asa Branca e Pau de Arara em sucessos que representam o Nordeste em todo o Brasil e no exterior, sendo por isso um dos pilares da cultura brasileira. Ele morreu em Recife no dia 2 de agosto de 1989. Gonzagão foi um dos primeiros a popularizar o ritmo nos anos 40. No começo, era uma criação artística do universo rural do sertanejo. As primeiras grandes mudanças começaram em 1975, quando músicos populares adaptaram o estilo, a época e a forma que tocavam. Era o início do forró universitário, de apelo jovem e urbano, popularizado por Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Os anos 90 trouxeram a maior transformação do estilo, com a incorporação de novos instrumentos, bailarinas e elementos de outros ritmos, nasceu o forró eletrônico, também chamado forró estilizado ou Oshente Music. Então, são várias informações aqui, mas não podia deixar de trazer todas essas informações muito importantes e precisas sobre o forró, nesse contexto histórico, nessa crescente. E hoje o forró, claro, ele está muito presente, inclusive aqui no sul, onde nós estamos. Não é só lá no Nordeste, ele está no Brasil todo. E aqui no Mundo Sonoro, no nosso especial de hoje, nós vamos curtir vários gêneros de forró, de vários artistas diferentes, da atualidade, mais antigos. E está demais. Vamos lá, vamos curtir então. O especial só está começando. E agora tem o Dominguinhos aqui, com Eu Só Quero Um Amor. Ó, quero ver você dançando. Eu vou dançar muito por aqui. É o forrózinho. É o forró sonoro, senhoras e senhores.